Minhas roupas me protegem no calor ou no frio E quando já não servem Eba, cresci! O que fazer? Posso dar pra quem não tem? Minhas roupas me protegem no calor ou no frio E quando já não servem Eba, cresci! O que fazer? Posso dar pra quem não tem?